E até os marqueteiros do Bolsonaro já estão jogando a toalha. Saiu agora notícias na grande mídia e eu já vou falar quem é que tá vazando essas notícias porque descobriram na campanha do Bolsonaro quem tá vazando. E o pior, a pessoa que tá vazando tem a confiança do Bolsonaro e parece até que o Bolsonaro é que vaza essas notícias. Pois bem, saíram agora notícias que dizem que o clima é de velório na campanha do Bolsonaro e mais do que isso, o marqueteiro do Bolsonaro tá dizendo aí pelos quatro cantos que o Bolsonaro tá fazendo de tudo pra perder a eleição. Ninguém mais acredita que o Bolsonaro tem alguma capacidade de virar o jogo contra o Lula. Ó, agora falar da briga, a campanha e tudo mais, o Bolsonaro tem dois marqueteiros profissionais. Pois bem, um é profissional mesmo, se chama Duda Lima. Duda Lima é o marqueteiro do PL, ele tem a confiança total do Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, condenado por corrupção e tudo mais, e do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro é quem faz a articulação do presidente Bolsonaro com a ala política ali, com os partidos do Centrão. Ok. E aí, eles escolheram esse marqueteiro profissional. Tem um outro marqueteiro que se chama Sérgio Lima. Sérgio Lima não é irmão do Duda Lima, não são da mesma família, apesar de ter o mesmo sobrenome. O Duda Lima começou a ver que tava tendo muito vazamento sobre coisas da campanha do Bolsonaro pra mídia. Então ele fez uma arapuca pro Sérgio Lima. A arapuca que ele fez foi o seguinte, ele mandou dois vídeos pelo WhatsApp e ele falou esses vídeos não podem vazar, esses vídeos são, como se chama, piloto. Vídeo piloto é um vídeo que você faz, que é um teste, e aí você faz um teste, manda só pra poucas pessoas e pronto. Só que ele não mandou esse vídeo pra poucas pessoas, ele mandou só pro Sérgio Lima. E aí, esse vídeo vazou na mídia. Então ele sabe que quem tá vazando coisa pra mídia é o Sérgio Lima. Mas só que tem um problema, o Sérgio Lima é amigo do Jair Bolsonaro e tem a confiança do Bolsonaro. Já o Duda Lima não. O Duda Lima não é amigo do Bolsonaro, ele é amigo do Valdemar da Costa Neto e do Flávio Bolsonaro, não do Jair. Ok, então ele não tem acesso ao Jair Bolsonaro. Aí, o Bolsonaro ficou no final de semana, fez motossiata em um monte de lugar, tá torrando dinheiro público e vivendo a vida doidada do Bolsonaro. Pois bem, antes dele ir ao Nordeste, ele fez uma reunião com o Duda Lima, tava lá todo o pessoal da cúpula da campanha do Bolsonaro, isso foi antes também da prisão do Milton Ribeiro, e aí eles falaram, ó Bolsonaro, o seu discurso no Nordeste tem que ser o seguinte, você tem que falar de Auxílio Brasil, falar de coisas que você fez pra gerar emprego, e aí eles falaram uma série de programas do governo Bolsonaro, que não são do governo Bolsonaro, mas que ele mudou de nome pra parecer que é dele, como por exemplo Auxílio Brasil, aí o Minha Casa Minha Vida mudou de nome, tem uma série de programas, e aí o Vale Gás, o Vale Gás é projeto de deputados do PT, tem outros, vales também, todo projeto de deputados do PT que o Bolsonaro quer dizer que foi ele que fez. Tá. Aí, falaram, ó, cada projeto você vai falar isso, isso e isso, aí você vai falar que gerou tantos empregos, vai falar que em maio a geração de emprego foi recorde, vamos lembrar, uma coisa que a grande mídia não fala, eu vou te falar, se você assistir Globo, o recorde, você não vai ficar sabendo disso, quem conta geração de emprego no Brasil é um órgão chamado Caged, ok, o Caged foi mudado, o Bolsonaro mudou as regras pra contar a geração de emprego no Brasil, é, então, ele mudou isso no comecinho de 2021, a grande mídia não deu destaque algum a isso, então, todo mês aparece que tem recorde de geração de empregos, aí a grande mídia dá, com uma, ó, nossa, a economia está ainda, ó, nossa, só que tem uma coisa, o desemprego está caindo agora apenas 9%, só que tem uma coisa, a pessoa está vendendo bala na rua, já conta como empregado, tá empregado, você está vendendo bala na rua, você tem emprego, pronto, a dona de casa estava desempregada, perdeu emprego, aí virou dona de casa, né, não tinha mais pra onde ir, estava lá desalentada, aí falou, ó, quer saber, eu vou fazer aqui um bolinho, eu vou vender, pronto, conta já pro cajito como uma pessoa que tem emprego, então é fácil diminuir o desemprego dessa maneira, outra coisa, o senhor lá, qualquer senhor tinha um emprego, foi demitido, não está mais procurando emprego, ele conta como desalentado e não como desempregado, então o desemprego diminui, você tem um desempregado que não tem nem condição de ter emprego nenhum, porque não tem emprego em lugar nenhum sendo gerado, mas conta como diminuição do desemprego, porque se ele não está procurando, ele não é considerado desempregado, ele é considerado como um desalentado, ou um desocupado, ou um vagabundo pro governo Bolsonaro, é isso.